Bike ao vivo no Estúdio Show Livre Meus caros, sejam muito bem-vindos Sempre um prazer tê-los aqui Muito bom Embora a maioria seja conhecida da casa, vocês não se apresentariam? Todo mundo tem microfone, né? Acho que dá pra cada um se apresentar Por favor Meu nome é Diego, toco guitarra e canto Meu nome é Breno, toco sintetizador e percussão Sou o Daniel, sou baterista e canto um pouquinho Sou o João, baixista e canto um pouquinho também Sou o Julito, guitarra e vocal Muito bom, Julito, muito bom, meus caros Deixa eu mostrar aqui o disco que vocês estão trabalhando agora Their Shamanic Majesty's Third Request Muito bom E esse vinilzão aqui, Julito? Como é a sensação de ter um vinilzão da sua obra, meu velho? Cara, a gente tava querendo lançar desde o primeiro, né? E só agora no terceiro que rolou Isso aí foi lançado em vinil, né? Foi prensado fora E a gente teve o apoio do Quadrado Mágico Que é um selo novo lá de Brasília E aí foi possível ter o disco Mas é o primeiro lançamento do selo, é isso? Não, já teve outros lançamentos, mas acho que físico é o primeiro Ele tá trabalhando com algumas bandas lá de Brasília, né? Eles lançaram agora, acho que semana passada, o Oxi Que é uma banda de lá E estão lançando alguns remixes também Já tinham lançado algumas versões da Montanha Sagrada Que é a segunda música que a gente tocou aqui Quatro versões de remixadas, né? Pelo Renato Cohen e outros caras aí Demais, muito bom E estão lançando algumas coisas Animal E, Julio, são três anos e é o terceiro disco, né, cara? Vocês são deveras produtivos, né? Todo ano Quer dizer, um foi em 2015, 2017, agora? 2018, é Mas a gente completou três anos agora em maio, né? Do nosso primeiro show E o primeiro disco vai completar três anos em julho E... Ah, cara, a gente... É o nosso jeito de trabalhar, assim Porque a gente toca... Começou meio despretensioso com o primeiro disco, assim E começou a rolar muito convite de show A gente foi tocando, tocando Cada vez tocando mais O repertório do primeiro disco era curto Tinha 30 minutos A gente fez o segundo E foi fazendo E a ideia é continuar É isso, lançar material e fazer turnê Lançar material e fazer turnê A gente não gosta de ficar parado Ou ficar muito tempo no mesmo show Tocando as mesmas músicas por, sei lá, dois, três anos Então, vamos ser mais rápidos Total, muito bom E esse nome aqui Their Shamanic Majesty's Third Request Ele tem uma história aí Alguém quer mais falar? Para democratizar a palavra, Julito? Se quiser explicar Ah, por favor, Julito Cara, tem uma história A gente tentou fazer O primeiro disco é do Rolling Stones, né? Shamanic Majesty's E aí a gente, em 1996, teve o do Brian Johnston Que é o Second Request E são duas bandas que a gente gosta pra caramba Influenciam pra caramba a gente E a gente quis fazer essa brincadeira aí De ser o terceiro chamado Ser tipo uma trilogia Começou com o Rolling Stones Depois o Brian Johnston Massacre E depois a gente Assim, mas é uma... Daqui a pouco alguém faz o quarto Sim E eu achei interessante Mas tá mais bem resolvido espiritualmente Porque o deles era satânico De vocês é xamânico Sim, isso A gente tirou A gente achou A gente achou Que ia ficar meio pesado Satanismo assim Não combinava com a vibe do disco Total, total E falando da vibe do disco E essa sonoridade nova As percussões A percussão indígena ali, né? Cara, tem algumas coisas Isso aqui De uma tribo que vive em Ubatuba No litoral de São Paulo Que eu conheci no final do ano Ele também tem uma Aí a gente usou A viola caipira No disco Que remete muito A nossa região Porque depois de mais de dez anos Eu voltei a morar no interior Daniel também E ali na nossa região Tem o lance da viola caipira A gente também colocou no disco Então a gente acabou pegando mais das raízes da gente Aqui assim, né? Como brasileiro Tanto do caipira Quanto do indígena E misturou no que a gente faz Que já é o rock, né? Baixo, guitarra, bateria Então foram A gente foi colocando essas ideias em cima Total E além dos instrumentos Que é um fato mais pragmático Mais objetivo O lance de ter voltado para o interior Muda a tua criação musical? Porque eu acho que a vida na cidade grande A gente leva para outras coisas, né? Não sei É A gente estava em busca da viagem eterna A gente acalmou agora Sei lá É Na real foi bem tranquilo Porque a gente A gente voltou para lá no final do ano Eu e o Daniel novembro Assim, dezembro Aí janeiro Que é o mês mais parado Em qualquer lugar A gente aproveitou E ficou lá no estúdio O Diego tem o estúdio Em São José Estúdio Asab E a gente pegou janeiro Não tinha nada do disco A gente entrou meio que do zero Começou a produzir E aí No final de janeiro A gente tinha gravado ele inteiro já Aí foi só mixar e masterizar Então a gente acabou Acho que foi isso Foi a tranquilidade Que a gente estava Voltando para o interior E com essas novas ideias Tipo mais Da viola Que é mais tranquila Que para a gente Ela serviu quase que como um citar Sabe? Que tem no disco dos Stones Do Brian Jones Se a gente não quis usar citar E acabou usando a viola caipira Porque tinha mais a ver com a gente Perfeito E acho que foi isso, cara Acho que tranquilizou Esse disco é mais tranquilo Mas acho que tem a ver com essa mudança Sim No release tem uma aspas que eu achei bonita Ele é um reflexo da sensação de cura e entendimento de tudo que aconteceu nessa busca pela viagem eterna Foi pesada a busca Foi dureza Mas sem mortos, sem feridos Todos sobreviveram nessa viagem É, todo mundo sobreviveu Quer dizer, é o tamanho de todo mundo aqui Alguns ficaram para trás Sensacional, muito bom Mais calmo Muito bom Ó, temos perguntas aqui do Facebook Recebemos um recado aqui do Céus Os Céus não falaram mais com a gente Temos recados aqui do Facebook Olha só O Fran Seórgenes Oliveira fala Quando voltarão ao interior da Paraíba para fazer outra jam daquelas? Anarquia organizada Mas a gente voltou agora, né? A gente foi para o Nordeste no final do ano Passou por Cajazeiras, Souza, né? No ano passado E a gente voltou para Cajazeiras esse ano A gente teve um day off A gente montou tudo lá na praça e ficou tocando Demais Aí teve um brother de lá também que tocou guitarra Ficou o pessoal lá Foi massa Lá é sempre bom E essa música aí é Sobringá, né? Que é ali também, na Paraíba Sensacional Sensacional você ter a experiência Ela já ir virando música Que tá fazendo música lá Vira mais música e vai E assim vai E assim não para Muito bom Marcelo Godoy aqui, amigo da casa Fala somzeira Back to the 70s O Luiz Guilherme pergunta Quais são suas influências? Pergunta clássica Cara, acho que assim Acho que cada um tem as suas influências Mas acho que o que acaba juntando o bike É esse som psicodélico da década de 60, né? E 70, né? E tudo o que rolou aqui também, né? O movimento de grude lá de Pernambuco A Tropicália Walter Franco Jardes Macalé E os clássicos, né? Tipo Pink Floyd Stones também, né? Tipo o Der Satanic É foda Brian Johnston, né? Que já é década de 90 Várias bandas da década de 90, na verdade A gente gosta Então é um pouco essa mistura aí Todos de acordo? Todos de acordo É isso Muito bom Mas me conta também sobre as influências nas letras, Julito Porque antes a alicergia era ali predominante Mas segundo o release, agora é a psilocibina Pode falar um pouco mais sobre isso? Cara, na verdade acho que tem um pouco dessa interiorização mesmo, sabe? Tipo nuvem que a gente tocou aqui A letra fala tipo nuvem branca Passando devagar para o seu velho caminho Tem muito a ver com o caminho de volta para o interior Porque a gente sai mesmo daqui da cidade cinza E quando está chegando no interior Você vê o céu azul e as nuvens E isso foi uma coisa que foi ficando Tipo o Ingá Que na verdade acaba contando Sobre esse rolê todo Da natureza De estrada Lá da Pedra do Ingá Acho que tem mais a ver com essa interiorização mesmo Do que com a alicergia do primeiro disco, assim, sabe? Estava tudo mais a flor da pele, assim Acho que agora a gente deu uma acalmada Como se estivesse indo para o interior tomar um chá Entendi A idade também, né? A idade vai batendo Deixa eu ver O Alexandre Isano fala Danielzinho Batera Meu vinil está guardado, né? Com certeza Vou levar para você chegando aí Está acabando, hein? Está acabando, é bom ficar esperto Falando nisso, o show de lançamento Show de lançamento amanhã No Sesc Pompeia Nove e meia da noite A gente vai estar lançando o vinil E tocando algumas dos outros discos também Mas a gente vai tocar o disco na íntegra Essa é a formação que gravou o disco, né? Primeira vez que a gente grava um disco junto, nós cinco Então vai ser o show completo Vai ser amanhã, nove e meia, Pompeia Na rua Clélia Sensacional! E depois vocês vão para a gringa? A gente estava falando antes, é isso? Cara, a gente continua aqui até agosto Aí a gente vai em agosto para a gringa A gente toca no festival na Suíça Chama Nox Orai Os caras são muito chiques Pô, a gente nem esperava esse convite Aí surpreendeu E a partir dessa data acabou pintando muita coisa Então a gente segue por vários países Itália, França, Inglaterra Acho que até outubro Então a gente... Inclusive que as pessoas vão ao show amanhã Porque a gente não vai tocar mais em São Paulo até o final do ano Então é a oportunidade de a gente tocar esse disco com a formação completa Porque o Breno não mora aqui no Brasil também, né? Ele está fazendo essa tour que começou em abril Vai ficar até o começo de agosto e depois volta Então amanhã é o dia, assim E a gente faz essa tour e vai até outubro Vai ser, não sei ainda Acho que umas 25 datas Sensacional Como a gente falava antes era um rolê... Como é? Está perdendo o controle já essas datas Que bom, né, cara? Como a gente estava falando antes A impressão que eu tinha ali quando vocês começaram É que era um lance bem despretensioso De repente ganhando o mundo, né, cara? É, então... Era uma ideia que eu tinha Tipo, daí eu chamei o Diego Porque a gente teve uma banda antes Gravou o primeiro disco O Gustavo e o Rafa Eram amigos que estavam por perto Moravam junto Aí a gente meio que formou a banda Porque lançou o disco e começou a pintar interesse Daí a gente começou a tocar bastante E daí eles também tinham os interesses deles, né? Já que a banda não era uma parada Que saiu do nada mesmo, assim, né? Não era uma coisa planejada Daí a gente foi se juntando com todo mundo que está aqui agora E estamos aí, já faz mais de um ano, acho, né? Essa informação, assim, desde o meio do ano passado Demais, muito bom Você falou do Breno, olha só, tem um recado aqui Do André Coimbra O senhor nas teclas é muito bonito Ficou envergonhado aqui E aí, olha, o último recado aqui Não é segundo o Vanderlei É o segundo Vanderlei Ele disse que Vejo uma grande melhora na apresentação ao vivo deles A última no show livre foi boa Mas essa está muito melhor Como comprar o vinil? Obrigado, obrigado Pode comprar no show com a gente, né? Ou pelo site BikeOficial.com Só .com Aí tem a lojinha lá, dá para encomendar E a gente entrega, envia pelo correio Perfeito, muito bom E bacana ver ele acompanhando a evolução da banda, então Sim, é, pô Aquela vez que a gente se apresentou foi em 2015 A gente não tinha nem lançado o primeiro disco ainda Estava tudo tipo Aí agora, né? Por isso que a gente toca bastante Para ir melhorando Muito bom, e bom a gente testemunhar aqui no show livre Esse caminho da banda E são sempre muito bem-vindos Obrigado Valeu mesmo pela sonzeira, meus caros Vamos terminar com música então? Tchau 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 Tchau